Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada E hoje temos aqui mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o Murder is Game Over Esse jogo tá custando 18,45 e é publicado e desenvolvido aí pela Ratalaika Games e Rita Young Games E vai levar mais ou menos aí uns 30, 40 minutos pro 1000G, tá? Então aqui a gente vai dar um New Game Esse jogo é tipo um point click Você pode segurar o B pra pular todos os diálogos rapidinho, tá? A partir daqui da primeira parte Vai pulando tudo aí E nesse jogo a gente tem coletáveis, temos que conversar com alguns NPCs Vamos de um canto pro outro aqui interagindo com algumas coisas E toma cuidado pra não perder nada, tá? Porque tem conquista relacionada a coletar algumas coisas aqui no jogo Se você perder um, você não vai liberar a conquista no final E façam aí as mesmas escolhas que eu Tem algumas opções no jogo aí que a gente tem que fazer Aqui no início a gente já vai escolher a segunda opção Que é o Case Details Aqui você pode escolher todos os diálogos, tá? Vai passando todos aí um por um E depois o último aqui pra você sair Você pode correr com LT ou RT, tá? Você vai vir aqui em cima conversar com esse NPC aqui também E aqui, ó, você aperta o X pra trocar do personagem do cachorro pro personagem humano, tá? Só o humano pode falar com os outros NPC Passa todas as conversas aqui Aí você pode trocar pro cachorro de novo Vamos aqui pela esquerda Você vai interagir aqui com esse corpo Agora vamos aqui pra baixo Vamos interagir aqui Com essa prova que tá aqui no chão Agora a gente vai lá em cima Lembrando que aquela prova ali só vai aparecer Se você tiver com cachorro, tá? Aqui tem outra Se você tiver com o personagem humano, ele não aparece Agora a gente pode entrar aqui dentro Aqui você vai escolher a primeira opção mesmo Pode dar Yes Se você entrar Não precisa salvar o jogo Só salva se você quiser Vamos aqui a primeira porta à esquerda E aqui já vai ter a nossa primeira conquista, tá? Assim que você interagir aqui com essa outra Outro local de prova Vai ter uma conquista aqui Tá aí a nossa conquista Agora você vem aqui, ó Tem mais um negócio de prova aqui Agora a gente pode sair e voltar Agora vamos trocar aqui Personagem humano Fala aqui com esse NPC Vamos escolher todas as opções Sempre a partir da primeira, tá? Feito isso Agora a gente pode trocar pro cachorro E entrar aqui na porta E aqui vamos trocar pro humano de novo Fala aqui com esse NPC também Pode passar todas as opções de diálogo Vai ter umas cenazinhas aí Também mais conversas Muito bem Agora a gente pode subir aqui E aqui você troca pro cachorro Você vai ver essa nova bolsa aqui Que é um dos coletáveis aí do jogo Você tem que pegar 30, tá? E é muito importante pra uma conquista isso aí Pra duas conquistas, na verdade Aqui tá a segunda Agora você pode entrar aqui na porta E vamos aqui pra essa porta da esquerda desse relógio E aqui tem outra bagzinha lá Do cachorro E pode falar com esse NPC aqui Vamos escolher todas as opções de diálogo de novo Agora a gente pode sair Você pode trocar pro cachorro se quiser Vamos na porta aqui de cima E aqui pela direita Vamos continuar seguindo pela direita Você vai achar outra bolsa aqui Mais um coletável Agora vamos subir Pela direita de novo Bem lá em cima de tudo Bem lá em cima de tudo Tem outra bolsa Agora a gente vai voltar E vamos ali na esquerda Vamos interagir aqui Agora pode voltar Vamos voltando Vamos descer Continuar descendo até a escada da esquerda Vamos subir Agora a gente vai entrar Nessa porta aqui E aqui já tem outra bag Aqui pra você pegar E aqui também tem um minigame Tá? Vocês vão interagir aqui Joga o game aí Vocês tem que ganhar E aqui vai te dar uma conquista E aqui ó É bem aleatório Tá? Às vezes você pode ganhar Às vezes você pode perder Você seleciona aí Pra atacar com os dois Pode ser aleatório Se você errar o ataque Às vezes erra o ataque E você acaba perdendo Uns três ataques mais ou menos aí Às vezes dois Consegue derrotar ele E a gente tem que derrotar Pra ganhar a conquista Se caso falhar É só você tentar de novo Muito bem Conseguiu aí Você vai ganhar aqui A conquista Não precisa jogar de novo Tá? Agora troca aqui Pro personagem humano Vamos conversar Com esse cara aqui Pode escolher Todas as opções De diálogo Agora a gente sai Vamos descer aqui embaixo Aqui você vai ver um gato Tá? Você interage com esse gato Que vai te dar uma conquista Interage com ele aí Também com o cachorro Você faz uma vez com o humano Uma vez com o cachorro Tá? Às vezes não desbloquear Com um desbloqueia com o outro Agora vamos aqui Nessa porta E logo aqui Já tem um negócio Você interagir Aqui na direita Agora tem outro Aqui em cima E outro Coletável Aqui embaixo Na esquerda Agora a gente pode sair Vamos na porta Aqui debaixo Na direita E aqui logo A direita Tem outro Dos coletáveis E vamos falar Com esse personagem Aqui Pode escolher Todas as opções De diálogo Troca pro cachorro Vamos aqui em cima Tem outro negócio Pra interagir aqui Agora a gente pode voltar Vamos sair Vamos na esquerda Aqui nessa escada E aqui tem outro Coletável Agora a gente pode voltar Vamos subindo E voltar pelas escadas Anteriores Agora a gente desce aqui Vamos entrar nessa porta Aqui E logo aqui na esquerda Vai ter outro Coletável Já temos Dez de trinta E aqui em cima Tem mais outro Agora a gente pode sair Vamos subir aqui Pela direita Vamos entrar nessa porta E aqui em cima Tem outro Coletável Vamos subir de novo Aqui nessa outra porta Pode subir de novo E vamos subir de novo Vamos pela direita Agora A gente vai voltar Nessa parte aqui Do jardim Lá pela esquerda De novo Por cima Vamos lá Naquela bigorna Vamos interagir ali Com o sinalzinho Agora você pode selecionar Aqui a primeira opção Para retornar aqui Troca para o personagem humano Vamos falar com esse cara Aqui E aqui você vai escolher Essa opção Em azul Agora você pode sair Vamos subir de novo Tudo E dessa vez A gente vai entrar Nessa porta aqui Agora temos a chave Não precisa salvar o jogo Só salva se quiser Troca aqui para o cachorro E logo aqui Você já vai achar Outro negócio Para interagir A direita Lembrando aí Que você tem que estar Com o cachorro Se não Não aparece E aqui vai ter Outro coletável Essa parte É um pouco escura Vamos descer Aqui as escadas Indo pela esquerda Perto de uma água Aqui vai ter Outro coletável Agora a gente desce Mais embaixo Aqui vai ter outro Já temos 15 de 30 Já está a metade E aqui vai ter outro Você interagir Aqui Interage E aqui tem uma conquista Tem umas pedras Que caem Que vai te dar Uma conquista Aqui Tem um ou dois Ou três locais Que essas pedras Caem Então ali Aqui tem outro Se caso você não Pegou a conquista Em um Você vai e pega Naquele outro Ali Agora a gente Vai aqui Pela direita Vamos subir E logo aqui Tem um negócio Para interagir Agora vamos Aqui pela esquerda E tem mais Um coletável Aqui Continuando Aqui tem mais Um negócio Para interagir Já já Vamos abrir Outra conquista E aqui você vai escolher A segunda opção Tá E agora você pode Interagir aqui Com essa porta E aqui você vai escolher A primeira opção Mesmo E vai te dar Uma conquista Aqui Assim que você Atravessar Agora vamos Seguindo A gente vai Voltar Vamos lá Descer aqui As escadas Ali Vamos descendo Aqui E aqui E aqui embaixo Vamos pela Esquerda Aqui nesse local Vai ter outro Coletável Aqui Agora vamos Pela direita Pode continuar Reto Vai ter outro Coletável Bem ali em cima E agora Vem aqui Troca o personagem Humano Fala aqui Com esse bombeiro E agora aqui A gente vai Pela direita Você pode Escolher aqui A primeira opção Yes Não precisa Salvar Só salva Se quiser Agora a gente Aqui já tem Outro Coletável Tá Troca aí Pro cachorro E aqui Tem um item Mais um aqui Pra interagir Bem escondidinho Aqui atrás Da árvore E aqui em cima Você vai interagir Com esse bombeiro Aqui Interage aí Uma vez Com o cachorro E uma vez Com o humano Aqui vai te dar Uma conquista Tá Muito bem Troca aí Pro cachorro De novo Vamos subindo E aqui A gente vai Pra esquerda Vamos até Aqui na frente Interage Aqui Agora a gente Pode voltar Vamos subindo Logo aqui Tem mais Um coletável Já foram 20 de 30 Conversa Aqui com esse Cara Pode passar Aí todos Os diálogos Todas as opções Assim que você terminar Com ele Você fala Com esse Que fica rodando Aqui Pode passar Todas as opções Também Agora a gente Vai aqui Pela direita Troca aí Pro cachorro E logo aqui Embaixo Tem outro Coletável Agora a gente Vai voltar Vamos descer Aqui Vamos continuar Descendo Vamos nessa Parte aqui De baixo Agora E aqui Toma cuidado Se não voltar A gente Vai pela Esquerda Logo aqui Tem outro Coletável Vamos descer Um pouco Mais aqui Embaixo Vai ter Outro Escondido Aqui E vamos Aqui pela Direita Subindo Um pouquinho Vai ter Outro Aqui Também Escondido E agora Você vai Vim Aqui Troca O personagem Humano Fala Com esse NPC Aqui De boné Boné Azul Aqui vai Te dar Uma conquista Tá Tá Aí O nosso Conquista Agora Você pode Falar Com esse NPC Aqui Passa Aí Todas As opções De diálogo Agora Você pode escolher A primeira opção Aqui E aqui A gente Vai Para Esquerda Vamos Descer Aqui As escadas Agora Vamos Aqui Para Abaixo Troca Para O cachorro Agora Você pode Interagir Com esse Negócio Pode Entrar Aqui Na Porta Não Precisa Salvar Só Salva Se quiser Aqui Você vai Primeiro Aqui Tem mais um Coletável 25 de 30 Estamos quase Acabando Vamos descendo Aqui Caminho quase Único Primeiro a gente Vai todo Para a direita Vamos Interagir Aqui Com esse Outro Negócio Bem No Cantinho Escondido Agora A gente Vai Voltar E Vamos Pegar O Caminho De Cima Subindo Aqui Vamos Passar Pela Escada E Aqui A gente Vai Todo Para Esquerda Descendo Um Pouquinho Você Vai Interagir Com Esse Outro Negócio Agora A gente Vai Para Direita Aqui Tem Outro Coletável Para A gente Pegar Vamos Descer Um Pouquinho Você Vai Interagir Aqui Com Esse Outro Negócio Agora Vamos Para Direito Até Você Achar Uma Cabana E Aqui Lá Em Cima Vai Ter Outro Coletável Vamos Aqui Em Cima De Tudo Primeiro E Interagir Aqui Com Esse Outro Negócio Agora A gente Desce E Aqui Vamos Para Direito Até Você Chegar Perto Do Rio Aqui Tem Outro Coletável Bem Escondidinho Agora A gente Vai Subir Um Pouquinho E Logo Aqui Por Cima Atravessando A Ponte Você Vai Achar Outro Coletável Aqui Tá Faltando Só Mais Um E Aqui Você Vai Um Pouco Para Esquerda Ele Costuma Ter Um Urso Aqui Você Acha Ele Você Interage Com Ele Ele Costuma Ficar No Meio Tá Interage Uma Vez Com Cachorro Uma Vez Com Personagem Que Aqui Vai Te Dar Uma Conquista Tá Aí A Nossa Conquista Pode Trocar Para Cachorro Agora A Volta Pela Direita Na Pontezinha Vamos Aqui Nesse Caminho Agora A Gente Pode Descer Aqui Temos A Corda Vamos Subir Troca Personagem Humano Vamos Falar Aqui Com Esse Cara Escolhe A Opção De Azul Pode Sair Agora A Gente Vai Voltar Vamos Descer E Aqui A Gente Vai Descer De Novo Vamos Continuar Descendo Vamos Pela Esquerda Dessa Vez Agora Tem Um Caminho Aqui E Aqui Você Vai Interagir Com Esse Negócio Aqui Brilhando E E Aqui Logo A Direito Bem No Cantinho Tem Outro Coletável Que É o Último Esses São 30 Agora E E Agora Temos Temos Uma Lista De Tarefas Para Fazer Tá Você Tem Que Interagir Com Alguns Locais Aí A 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 Esquerda Façam Aí Na Mesma Ordem Que Eu Tá Vamos Continuar Aqui Entrar Na Casa De Novo E Logo Aqui Na Casa A A Onde Está O Relógio Bem Aqui Ó Você Vai Interagir Aqui Nessa Posição Agora Vamos Subir Vamos Continuar Subindo Vamos Pela Esquerda Aqui Agora Descer As Escadas E Aqui A Gente Vai Lá Embaixo Pela Esquerda Pode Descer Tudo Perto Desse Pilar Aqui Agora A Gente Vai Pela Direita Vamos Entrar Naquela Porta Que Abriu Aqui Nova Aqui A Gente Vai Seguindo Pela Direita E Vamos Subir E Aqui Se Caso Você Não Fez A Conquista Do Urso Você Pode Estar Fazendo Agora De Novo Tá Aqui A Gente Tem Que A A Uma Arvore Específica Aqui Você Vai Meio Que Descendo Para Direita É Um Pouco Difícil A Ela Tá Se Olha Mais Ou Menos Onde Está A Ponte Aqui E Vai Ser Essa Árvore Aqui Bem Perto Da Ponte Mostra A Ponte Para Vocês De Novo Onde Tá Vocês Vão Ficar Perdido A Ponte Está Bem Aqui Embaixo Vocês Vem Onde Que É Agora A Gente Pode Voltar E Descer No Buraco De Antes O Buraco Está Aqui Para Cima É Um Local Meio Escuro É Fácil De Se Perder Agora A Gente Vai Voltar Tudo Pode Voltando Descendo Vamos Subir As Escadas Ali De Novo Vamos Descer Aqui Bem Aqui Nessa Parte De Baixo Vamos Continuar Descendo E Dessa Vez A Gente Vai Aqui Pela Direita E Logo Aqui Embaixo Pela Direita Nessa Parte Perto Da Janela Vamos Interagir Agora A Gente Pode Voltar Vamos Subir Aqui Vamos Subir De Novo Vamos Pela Direita Aqui Agora Vamos Subir Pela Direita De Novo E Bem Aqui Nessa Parte De Baixo Vai Ter Outro Negócio Para Interagir Agora A Gente Pode Voltar Vamos Entrar Aqui Nessa Porta Vamos Pela Esquerda Descer As Escadas E Vamos Aqui Naquela Porta Novamente Vamos Subir E Aqui A Gente Vai Pela Direita Atravessar Ponte Pode Ir Todo Pela Direita Continuando Pela Direita Agora A Gente Vai Descer Descer Aqui De Novo Vamos Continuar Descendo Vamos Descer Tudo E Logo Aqui Perto Dessa Árvore Aqui Vai Interagir Com Outro Negócio Escondido Agora A Gente Pode Voltar Vamos Aqui Pela Esquerda Vamos Entrar Na Casa Vamos Subir Aqui As Escadas Na Esquerda A Gente Vai Entrar Naquela Porta Ali E Logo Aqui Em Cima Perto Desse Abajur Vai Ter Outro Negócio Agora A Gente Pode Voltar Vamos Descer Vamos Subir Aqui As Escadas Subir De Novo E Agora Aqui Vamos Interagir Com Essa Entrada E Aqui Vai Ter Outra Conquista Também Tá Abra Abra O Baú Tá Aí A Nossa Conquista Agora A Gente Pode Voltar Vamos Pela Esquerda Pode Descer Descer As Escadas Vamos Pela Esquerda Descer A Outra Escada Agora você pode sair Vamos voltar Vamos aqui agora pela direita Troca aqui pro cachorro Você vai interagir aqui com esse negócio Agora a gente pode sair Vamos voltar aqui e subir as escadas Agora vamos nessa porta daqui Fala com esse cara aqui Primeira opção mesmo, de azul Pode sair E aqui vai ter um barulho aí E vai perguntar se você quer voltar pra frente do castelo Você pode escolher que sim E aqui agora fala com esse policial Pode escolher a primeira opção Não precisa salvar Salva se quiser E agora a gente tá na parte final do jogo Vai ter bastante conversas E bastante opções pra escolher Escolhe certinho aí As mesmas que eu A primeira aqui vai ser essa Quarta aqui Librar e book Agora aqui vai ser a segunda opção Envil E aqui vai ser a última Rockhammer Aqui vai ser a última Corporate Grid E aqui vai ser a primeira mesmo Gelose E aqui vai ser a última opção Inheritense Vamos escolher Inheritense novamente E agora a penúltima To hide a crime Agora a opção Agora a opção do meio Revenger E aqui vai ser a primeira opção Victim as still alive Agora você vai escolher o nome Ethan Fisk E aqui a terceira opção Hooded E você vai escolher mais um nome Aqui vai ser agora Melissa Agora é só ir passando os diálogos Vai te dar mais uma conquista E espera que não acabou ainda As outras conquistas Tá faltando ainda Vocês tem que estar passando Um pouquinho mais pra frente E é como eu disse Bem lá no início Se você coletou todos Os coletáveis certinhos Fez tudo certinho Você vai liberar as duas últimas conquistas Por isso que eu falei que era importante não perder Vamos passando aqui Tem bastante conversinha e cena aqui no final Então aqui vai mostrar que você pegou os 30 coletáveis ali Vai te dar uma conquista E também o do tesouro secreto E com isso aí pessoal Vai liberar só as duas últimas conquistas Então você pode verificar aí Mil gizão Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido mais um guia Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa o like pra fortalecer Tamo junto E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima